MÚSICA MÚSICA E salve salve galerinha, Roosevelt Potter é aqui com ele, o nosso querido Máximo Cavaleiro Legionário aí galerinha, é no jogo Dark Souls 3. Chegando aqui na porta do último boss do jogo É isso aí galerinha, último boss do jogo E vambora, vamos encarar ele aí Pra fechar aí as aventuras do Cavaleiro Legionário Belezinha galera, mas lembrando a vocês Antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar aí meu trabalho Chamar os amiguinhos para verem se inscrever Conhecer o meu canal né Eu agradeço demais galera Beleza? Ajuda demais aí essa chinelada no joinha Na divulgação do meu trabalho galerinha Bom, vambora então, vamos partir Vamos lá Vamos ver o que vai dar Então vambora Vamos usar aqui uma florzinha verde Vou usar isso aqui Partiu Vambora, alma das cinza galerinha É o nome da fera Oba Peraí, peraí, chega Tomei muita pancada Tomei muita pancada Tá seguindo bem Só que a minha Tomei muita pancada Tâmina vai embora Com os ataques dele Chegamos aí, né? Chegamos aí na segunda fase Tomei muita pancada Vambora Vambora Opa Não vou defender não, galera Tô perdendo muito life defendendo Peraí, bichão Porra Opa Agora a hora boa E foi, galerinha Mas foi de tranquilo Beleza Foi tranquilo Finalizando aí O jogo Dark Souls 3 Com o Cavaleiro Legionário Galerinha Beleza Então é isso aí Galerinha Vitória do Cavaleiro Legionário Vamos partir pro final do jogo Vamos lá Bora, vamos curtir aí Finalzinho do jogo Curtir esse belo finalzinho E as aventuras do Cavaleiro Legionário Terminando por aqui Belo final Muito bom Fechamento galerinha Fechamento galerinha Fechamento aí Beleza Pronto galerinha Finalizamos aí Mais um cosplay Então é isso galera Fechamento galerinha Fechamento galerinha Fechamento galerinha Então até o próximo cosplay Os próximos vídeos aí Que eu vou fazer De Dark Souls 3 Belezinha galera Então valeu Fui E até Yeah Tchau, tchau.